A retirada de um dispositivo do projeto de lei que separa o corpo de bombeiros das corporações policiais é cobrada pelos representantes da categoria. Ele permitiria a contratação de especialistas de diferentes áreas. O executivo afirma que a proposta vai aparecer em outras formulações que ainda estão sendo discutidas. O projeto para iniciar o processo de separação foi encaminhado na sexta-feira à Assembleia Legislativa. A Associação de Bombeiros do Estado espera o pacote completo dos projetos para o cumprimento da emenda à Constituição que dava prazo até 2 de julho para a desvinculação de Brigada Militar, Bombeiros e Polícia Civil. O governo criou um grupo de trabalho que nos próximos 90 dias deve apresentar o projeto de transição para as questões burocráticas dos 2.300 bombeiros que atuam hoje na corporação e também o projeto que vai fixar o efetivo. A lei da Brigada Militar prevê 4.800 bombeiros, mais do que o dobro do número atual. Com a separação, o corpo de bombeiros continua sendo militar, mas não mais brigadiano. A categoria comemora o avanço, mas cobra a retirada da previsão de especialistas entre os futuros bombeiros no projeto da organização básica que está na Assembleia. O positivo da lei de organização básica sendo aprovada, e nós lutamos para que seja aprovada até 17 de julho, que é o recesso da Assembleia Legislativa, ela permite a criação da personalidade jurídica do corte bombeiros, o seu CNPJ, para a captação de recursos, aquisição de novos equipamentos. O lado negativo da lei de organização básica, ela foi enxuta, comparado à legislação do governo passado, e extremamente prejudicial para o serviço público, para a sociedade gaúcha, que foi retirado do texto um artigo no qual previa a possibilidade de ingresso de especialistas na corporação. Especialistas na área de engenharia, de arquitetura, de administração, na área de saúde. A assessoria da Casa Civil informa que a questão é jurídica. A inclusão de especialistas deve ser discutida no terceiro projeto, que fixa os efetivos e não no organograma do projeto básico. Até a aprovação do projeto na Assembleia, os 120 quartéis em 96 cidades gaúchas continuam vinculados à brigada. Depois disto, os bombeiros estarão ligados diretamente à Secretaria de Segurança Pública, e a regra também vale para o orçamento. Nós temos que considerar a realidade financeira que o Estado vive, aquilo que é possível fazer hoje e aquilo que é possível projetar para um futuro de curto, médio e longo prazo. Então vai depender da proposta que esta comissão, junto com o Conselho Estadual de Combate e Prevenção a Incêndio, nos apresentará. Nos mesmos moldes que nós fizemos com a chamada Lei de Alteração do PPCI, que está tramitando na Assembleia. Uma Constituição que transigiu o governo e faz com que, inclusive, facilite a sustentação política daquilo que foi proposto. O orçamento atual é de 4 milhões de reais para investimentos e 22 milhões para o custeio. Legenda Adriana Zanotto